Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não cota aí o Criado, não cota aí o Criado, Criado Ele vai estar aqui. Não cota aí o Criado. Não copre, não cota aí o Criado, senhor. Comparo a campanha. A primeira quadra e a outra, tocando o Criado, são subindo os campanos. Dando o que é o Criado. São subindo, irmão. É, as lutavam em Paradeiro. Aí, meu amor, vem com os criados. E aí, eles são, eles são. Má, vocês são ajudados. É, eles são ajudados a agarrar o Criado. Não deixe o nacional Eu falo isso Isso vai subir Isso vai dar Tem que fazer a direção pra subir Bora Aê, bora, bora, bora Não para Não para Não para Não para ates Desenvol Bora não para Bora não para Não para Bora não para Bora é Bora não para Bora não tosca Bora Descustes Não sabe disso aí! Vamos lá! Vamos, aí! Vamos! Não faz força aí, volta aqui, só se der. Só se der, aí! Só se der, aí! Só se der, aí! Escolta a cabeça! Escolta a cabeça! Cuidado mais do tempo, né, senhor! Vamos lá! 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 Vamos lá!